O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, recebeu o secretário de Educação e Esportes de Goiânia, Marcelo Ferreira da Costa. Durante a audiência, foi discutida com os representantes do município a plataforma digital que está sendo implantada pelo TCM para a melhoria da qualidade do ensino. Goiânia deve ser a primeira cidade em que os alunos, pais, professores, gestores e comunidade em geral estarão acompanhando o dia a dia das escolas. As informações serão enviadas ao tribunal. A gente visa não somente fiscalizar a gestão das unidades escolares, mas também fornecer indicativos para promover uma melhoria da gestão. E sempre pensando nas metas do PNE, o tribunal elegeu a educação como uma das áreas prioridades de fiscalização agora no exercício de 2018. Então é um programa amplo e as auditorias que nós vamos desempenhar esse ano é só a primeira fase desse programa. O que nós acreditamos é que com esses programas que nós estamos desenhando a partir dessa reunião, nós tenhamos uma aplicação muito mais eficaz e muito mais garantia de melhorias, muito mais garantia de entrega do que se espera para a população no que diz respeito à educação. Educação de qualidade tem que ser feita com acompanhamento, tem que ser feita com prevenção e tem que ser feita com uso responsável dos recursos públicos. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.